Simone da dupla com a Simaria sobe o som das coleguinhas! Olha que linda, gente! Lá naquele lugar maravilhoso! Não tem música das coleguinhas? Vamos cantar a música delas! Vamos cantar! É! Como é que é? Como é que é mesmo? Uma música das coleguinhas! Mas música das coleguinhas! Louca! Não? É claro que pra mim é doer Isso, pode... Pode ficar bravo comigo, porque fui eu que não pedi a música das coleguinhas, tá? Vamos lá! Ninguém conhece essa música que tá tocando aí não, hein? Mas ela tá em Cancún hospedada lá, tá curtindo? Tá lá, hospedada num lugar maravilhoso, tá com a família dela, mostrou pros fãs a vista do resort que ela tá hospedada, é maravilhoso, tá? Atenção pros detalhes desse resort! As diárias chegam a custar mais de mil dólares! Uma diária pra ficar lá, né? O quarto mais luxuoso pode custar mais de cinco mil reais! O que você acha? Você acha que dá pra gente ir? Cinco mil reais? É! A diária? Se a gente vendesse todas essas pizzas que a gente tem aqui hoje... Dá pra ficar cinco minutos! Mas nem pensar! A gente vende a judícia, então! Gente, eu tenho aqui na nossa região aí que tá custando milão a diária, eu tô achando mil dólares a cinco mil reais! Não, mas aí é legal, né? Aqui os lugares que a gente tem na nossa região. Se vocês irem pra Cancún, não! Gente, pode ir aqui e ficar feliz! Mas...